Fala pessoal, como é que vocês estão? Marcelo aqui, deixa eu te perguntar uma coisa, na sua opinião, vendedor precisa ser bem informado? Então deixa eu te dar uma dica que me ajudou muito, eu tenho certeza que vai te ajudar também. Vendedor precisa ser bem informado, precisa saber o que está acontecendo no mundo, precisa estar sabendo de filme, precisa estar sabendo de notícia, você não pode ser uma pessoa alheia à tua realidade, porque no momento que você é uma pessoa bem informada e sabe o que está acontecendo no mundo, você consegue conversar com qualquer cliente, você tem assunto com qualquer cliente e pode acreditar, quando um cliente se identifica com você, quando a conversa flui, se torna algo a mais que você tem para oferecer. Hoje em dia você não precisa ver TV e não precisa ler jornal para você estar atento nas notícias, você com um clique no celular você tem acesso a todos os portais de notícias, não tem desculpas de ser uma pessoa mal informada. Então minha dica é essa, uma pessoa bem informada agrega muito mais valor, mas um vendedor bem informado ganha mais dinheiro. Boas vendas e até mais!